Mas não posso ficar sem fazer nada. Nada? Ficas a governar. Se eu governo, vou atrás do xuriki. É o mais correto a fazer. Eu vou sair e vou já porque é mesmo o melhor. De hoje não passará a evitar o pior. Tu não queres tudo bem ou porque eu vou expor. O porquê de ir também e porque é o melhor. Vá um momento, inspeciona a croa por favor. Porque tenho de proteger a costa de Avalor. Eu tenho de controlar. O caos não posso deixar. Vou concordar, só que espera antes de atuar. Isto é para mim? Encontrar a feiticeira má? Então afasta-te da princesa, quem resolverá. Ah, o que é que se passa? Helena, impressiona-me a vontade, só que eu tenciono Ter a princesa em segurança aqui bem perto do trono. Com todo o respeito, nós não podemos aceitar. Temos patrulhas de soldados certas para enviar. Tens de aprender, enquanto os outros agem vais liderar. Ficas por aqui e as tuas ordens vão lutar. E vão capturar. Acredito que vejam que é mesmo o melhor. A verdade é assim, tem de ser superior. Não podemos deixar sair em perseguição. Quero já um decreto, pois é mesmo o melhor. Pois já não está a resultar, vou com clareza dizer. Não dou desculpas ou recuso, um perigo a aparecer. O risco está a crescer, a nação a temer. Eu interceto com o meu cetro, faço-o a desaparecer. Olha, se triunfar as vão adorar, mas nem pensar se falhares. E frágeis vamos ficar, como um barco a afundar. Que pode então vir, é melhor não intervir. Temos de impedi-la, os atos dela farão a rainha sucumbir. Não queiram vir, pois é mesmo o melhor. Porque eu vou vencer e domar o impostor. E se a sua força for muito inferior. Esqueçam o que ela diz, pois não é o melhor. Pois enquanto eu for viva, nunca vou desculpá-la. E não vou descansar, pois só quero apanhá-la. Eu sei o que me puxa. Apanhar aquela bruxa pelo que me fez perder. Espera para ver. Luís, existe bastante, mas muita coisa não esperes. O conselho é importante e não escolhe o que queres. Vá então senta aí, atenção. Não vou ser fanfarrão, porque peço ao conselho uma votação. Quem é a favor da Helena não ir atrás da Shuriki e não sair do castelo até a Shuriki ser apanhada? Por favor, levante a mão. Esperem, isto não era para eu ficar presa no castelo. Passou a ser. É para a tua segurança me irritar. Desculpe, Helena. Vocês vão deixar-me aqui com a Shuriki por aí. Deixam os guardas cair, fazer tudo por mim. Vou ficar presa em casa, espera pior. E se falham, é o fim. Porque isto não era o melhor. Não era o melhor.